Senta, 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 senta na merda e caceta Senta, 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 senta na merda e caceta Pau no pão na buceta, senta e cunha na caceta Pau no pão na buceta, senta e cunha na caceta Pau no pão na buceta, senta e cunha na caceta Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou sarra pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci os pais Fui logo pro setor, veio o DJ Senta e cunha na caceta Pau no pão na buceta, senta e cunha na caceta Pau no pão na buceta Senta e cunha na caceta Pau no pão na buceta, senta e cunha na caceta Pau no pão na buceta, senta e cunha na caceta